Depois de uma luta incansável, a Potiguarana Rayane finalmente voltou ao Rio Grande do Norte para reencontrar a família e a filhinha de apenas dois meses, que nasceu enquanto a mãe estava internada por complicações da Covid-19. O abraço apertado na chegada foi carregado de muita emoção. Natural da cidade de São Vicente, na região Ceridó-Potiguá, Ana Rayane tem 31 anos e desde que foi diagnosticada com a Covid-19, viu a vida mudar da noite para o dia. A Ceridóense precisou fazer uso da ECMO, uma espécie de pulmão artificial que faz a oxigenação por uma membrana extracorporal. Pouco tempo depois, a equipe médica verificou que o caso de Ana Rayane era mais delicado. A paciente precisava, então, de um transplante de pulmão. Depois de mais uma batalha, a paciente conseguiu ser transferida para o estado de São Paulo para se submeter ao transplante que foi feito no dia 31 de agosto deste ano. A cirurgia ocorreu com sucesso total. O tratamento de Ana Rayane foi feito no Hospital Albert Einstein, que ofereceu a vaga de forma filantrópica. Após praticamente quatro meses, chegou uma das horas mais esperadas pela Potiguá, voltar para casa e reencontrar a família. Ana Rayane chegou no aeroporto Aloysio Alves na tarde desta quinta-feira, segurando uma santa nas mãos. A fé, com certeza, foi uma importante aliada em todo esse processo. No reencontro com familiares e amigos, o choro tomou conta de todos. Uma emoção que testifica o real valor da vida.